Voltei, como eu prometi, na nossa segunda parte, falando sobre produção textual. Mais uma observação sobre o nosso primeiro vídeo. Ouça tranquilamente o que eu falei realmente no primeiro vídeo, sem muita pressão. Por quê? O vídeo é um pouco extenso. Então se você, com muita pressão, talvez fique um pouco complicado para você assimilar, não pelo vídeo. Procurei usar uma forma bem dinâmica, palavras não muito complicadas de se entender. Porque o assunto acaba sendo um pouco extenso. Porque se a gente for começar a falar, a gente sempre vai ter assunto. Literatura ou coisinha para ter assunto na literatura. Então, só uma dica. Ouça. Ouça um pouquinho. Dá uma pausa. Ouça de novo. Se você estiver com o tempo aí, né? Se você não estiver muito ocupado com suas tarefas, você ouve ele na íntegra. Mas sim, muita agitação. Tenta dar assim uma respirada, uma água. Come um chocolatezinho aí aproveitando aí da páscoa. E aí, você ouve o nosso vídeo, tá bom? Assiste o nosso vídeo aí. E não deixe de tirar dúvidas no portal, tá ok? Se tiver alguma coisa que você não entendeu, até mesmo na proposta de atividade, por favor, tire as suas dúvidas lá, tá bom? Então, vamos ao objetivo desse vídeo, que é a produção textual. Produção textual, ela é uma disciplina que ela trata, né? Estuda a construção de texto. Como o próprio nome diz, produção textual. Vem de produzir texto. E isso, gente, é assustador para muitas pessoas. Isso causa um pavor. Meu Deus! Produzir um texto, uma redação. Tanto que as pessoas vão fazer Enem, né? Você vai passar por isso. Então, já se prepare. Se prepare agora, enquanto você está aí, ó, no sexto ano. As pessoas ficam desesperadas, desesperadas, para fazer o Enem. Não só pelas questões, mas o que mais apavora as pessoas do Enem é a redação. Você sabia disso? E a redação, ela tem uma pontuação elevada. E, realmente, ela é importante. Mas existem muitos elementos que compõem uma redação. Hoje eu vou te dar algumas dicas. Porque, calma, uma coisa de cada vez. Tudo no seu tempo, direcionado à sua idade. A turma e a classe que você está agora, né? O ano que você está agora. Então, calma, tá? Assim, vamos aprender. Vamos aprender, mas não se cobre além daquilo que você precisa fazer. Você está tendo aí suas aulas online, né? De todas as matérias. O que você está aprendendo agora? As propostas aí que estão sendo passadas pelos professores, é isso que você está aprendendo agora. Então, vamos com calma. Vamos iniciar a produção textual, tá? E, claro, quero que você se dedique o seu melhor. Como eu dei algumas dicas lá na nossa primeira aula, vou te dar essas dicas agora, né? Vou acrescentar mais algumas. Faça o seu melhor sempre. Mas, calma, não se cobre além, né? O momento é que as pessoas hoje acabam se cobrando demais, além do que elas devem. E isso causa vários transtornos. Então, para a sua saúde aí mental, calma. Você tem bons professores aí que estão te orientando, que estão passando as atividades, que estão se esforçando também para fazer o melhor. Então, todos estamos juntos nessa caminhada da aprendizagem. Também está sendo para nós em um momento de aprendizagem aí das aulas online, né? É tudo muito novo, né? Você já deve ter escutado isso de algum outro professor sobre que é tudo muito novo. De vez em quando algumas coisas acontecem, né? E, assim, não é nada tão programado, né? Essa conversa que eu estou tendo com você, ou que eu estou falando agora, é realmente para ficar algo mais pessoal. Para você ver que é a mesma coisa. Não estamos juntos aí na sala de aula, mas estamos próximos. Temos as mesmas dificuldades. Assim como você tem dificuldades, às vezes, para assimilar algum conteúdo, alguma coisa, nós também temos ainda. Estamos aprendendo coisas novas, estamos aprendendo juntos. Então, muita calma, né? Porque aí nós vamos chegar no nosso objetivo juntos. Então, o meu objetivo agora com esse vídeo é te auxiliar na produção textual. Claro que eu não vou querer, de uma hora para outra, que você faça uma redação e tire nota mil, que é a nota do Enem. Não vou exigir isso agora. Mas vamos caminhando aí juntos nesse processo para a gente começar a escrever, tá? Porque não é algo que seja tão fácil assim não, gente. Tem muitas coisas que giram em torno disso, né? Se for assim, todo mundo era escritor. Escritor de Facebook, tem um monte aí também, né? Você deve saber também. Mas, eu quero te dar algumas dicas básicas e essenciais para a produção textual. E uma dica que não está escrita aqui, mas é primordial. E eu já falei, então eu vou repetir. Leia bastante. Não existe melhor forma de escrever se você não lê. A leitura amplia o seu vocabulário. Amplia o seu conhecimento das palavras. E aí eu vou ler... Não vou falar o nome de revista nenhuma aqui, né? Porque eu não sei, pode ser antiético. Mas revistas aí... De fofoca? De... Só entretenimento? Não. Não estou falando desse tipo de leitura. Existem tipos de leitura? Vamos lá. Primeira dica. Existem leituras para distrair. Leituras simplesmente para você passar o tempo e relaxar um pouquinho a cabeça. Existem leituras que são importantes. Que elas nos ajudam no conhecimento. Elas nos ajudam aí a aprimorar o nosso vocabulário. A ampliar o nosso repertório cultural. É desse tipo de leitura que eu estou te falando. Entendeu? Você pode ler ficção. Não tem problema nenhum. Nós conversamos sobre isso na primeira aula. Talvez muitos tenham até dificuldade de ler. E eu até perguntei sobre séries que você assiste. O que te chama a atenção. O que você gosta de assistir. Porque aí eu vou conseguir te dar algumas dicas de leitura em cima do que você gosta. Entendeu? Eu cheguei a comentar com vocês. Eu vou reforçar aqui. Eu lia um livro por semana. Quando eu estava no ensino médio. Eu li um livro por semana. E lembra que eu falei? Uma das autoras que eu mais li. Não sei se a pronúncia está certa. Mas é Agatha Christie. Os livros dela eram livros de suspense. Livros de casos de assassinato. E tinha um detetive francês muito famoso. E ele que descobri esses casos. Muito inteligente. Suspense foi o gênero que eu escolhi. O suspense foi a autora que me chamou a atenção. Que mexia com a minha mente. A leitura, ela mexe com a sua mente. Ela aguça a sua imaginação. A leitura, ela te leva em lugares sem você sair de dentro do seu quarto. Por exemplo, se você estiver lendo no seu quarto. Então, ela é muito importante. Ler é muito importante. Eu sempre vou defender isso. Eu sempre vou levantar essa bandeira aí da leitura. Eu gosto muito de ler. Nesse momento, eu estou lendo um livro. Ele não é um clássico. É um clássico mesmo de literatura. Tem um outro gênero aí. Mas até voltado para o gênero religioso. Mas assim, são escolhas que você vai tendo ao longo da sua vida. Nesse momento, eu preciso ler algo desse sentido para isso. Eu leio livros clássicos. Porque eu trabalho com literatura. Estou ali nesse meio. Preciso ensinar literatura. Então, eu preciso ler livros clássicos para isso. Então, você, ao longo da sua vida, você vai começar a descobrir o que chama a atenção. E em qual momento você precisa ler um tipo aí de gênero ou de literatura. Entendeu? Então, produção textual. Não se apavore. Mas a primeira dica. Leia. Leia. Leia bastante. Eu cheguei a comentar com vocês que um dos livros que eu mais utilizava era o dicionário. Um dos livros que eu mais carregava era o dicionário. E até hoje. Como hoje tudo é mais atual, né? Mais... Como que eu vou dizer? Na internet, mais tecnológico. Você pode baixar um aplicativo do dicionário. Isso vai te ajudar muito a melhorar o seu vocabulário. Você ouviu uma palavra que você não tem costume de ouvir. Você ouviu ali. Você não tem certeza do que significa. Vá para o dicionário. Aproveite o seu tempo aí, ó. Aproveite a sua juventude. A sua curiosidade. Use a sua curiosidade para um lado bom. Era o que eu fazia. Estou te dando dica do que eu fazia. Pegava o dicionário e via uma palavra. Eu ouvia uma reportagem. Alguém falava uma palavra que eu nunca ouvi. Eu pegava o dicionário. Ah, isso aqui significa? Beleza. Até mesmo para tirar a dúvida de como se escreve. E ali, hoje você tem a internet. Você vai no Google. Mas, poxa, o dicionário é excelente. E também te dá a prática de livros. Se eu for passar por uma competição aí de encontrar palavras no dicionário, eu vou me dar bem. Porque era um livro que eu mais manuseava ali era no dicionário. Então, mais uma vez. Leia. É muito importante que você leia. Comece a pesquisar literaturas. Nós temos literaturas atuais, eu vou te dar umas dicas, tá? Não agora nesse vídeo. Mas daqui a pouco, mais pra frente, eu vou te dar dicas de autores que você pode ler. Até você se encontrar aí no que você mais gosta. Tá? A gente não gosta de tudo, gente. Ninguém precisa me gostar de tudo. Eu vou te confessar aqui também. Não é tudo clássico que eu gosto não. Tem clássico que, me perdoem os autores aí, é chato. É chato de ler, chato de entender. E cada um tem a sua forma de escrever. Tem gente que escreve e tu não entende nada. E isso acontece comigo também. Mas tem hora que eu vou ter que ler. Mesmo assim. Tem coisas que nós vamos ter que ler. Gosto não, não vou gostar. Então já é outra dica também. Mas leia. Meu conselho pra você. Não só dica, mas conselho. Leia bastante. Aproveite a quarentena e leia. Leia. Com certeza você vai encontrar livros espalhados aí pela sua casa. Livros do seu pai, de sua mãe. Converse com eles também. Pede auxílio aí. Que com certeza eles também têm aí gêneros que eles gostam. Autores que eles gostam. E eles vão te ajudar nessa. Tá legal? Então, primeira dica. Ler. Mas, eu vou aqui ser bem direta. Né? Falei bastante coisa. Mas eu vou ser bem direta. Pra você fazer o seu texto. A minha proposta de redação. Né? A nossa atividade. Você vai escrever um texto sobre você. Quero uma autobiografia. Vamos dizer assim. Você vai falar sobre a sua vida. Sobre você. E aí, vamos lá. Aí, a dica de ouro. Pra você fazer o seu primeiro texto. Não se apavore. O que nós precisamos é organizar as ideias. Pra um texto ficar legal. Nós precisamos organizar as ideias. Então, você vai criar um roteiro. Um roteiro. Esse roteiro vai pra você. Tá? Tá enviado aí. Vai ser enviado junto com... Com toda a revisão, né? Tudo que eu falei no vídeo anterior. E mais a proposta de atividade. O que que é esse roteiro? Vamos lá. A proposta é falar sobre quem? Você. Aí, tu vai responder. Eu. Tá, mas essa é a proposta. Então, o que que você vai fazer? Buscar o máximo de informações possíveis sobre você. E ninguém melhor do que você mesmo pra fazer isso, né? Então, um segredo pra redação. Perguntas. Em alguns momentos, você vai passar por avaliações, atividades ou concursos. Que seja. Em que você vai precisar interpretar um texto. Em outras situações, você vai ter que criar um texto. Mas, o que serve pros dois? As perguntas. Tanto pra você responder o texto, interpretar um. Que já vai vir na sua prova, na sua avaliação. Quanto pra você criar um texto seu. As perguntas, elas facilitam muito. Então, nesse roteiro, a gente vai utilizar as perguntas. Não é bobeira, não é doideira. Quando a gente fala assim, converse com o texto. Dialogue com o texto. Faça perguntas. O que isso vai facilitar na interpretação. Isso vai facilitar na criação de texto. Então, vamos lá. Você vai criar um roteiro sobre você. Se a proposta é uma redação sobre a sua vida, você vai fazer um roteiro sobre você. Por exemplo, qual o seu nome? Você enumera, tá? As perguntas. Um. Qual o seu nome? Dois. Quantos anos você tem? Três. Onde você mora? Quatro. Você tem irmãos? Quantos? Até aí, são informações básicas. Informações, assim, gerais, vamos dizer. Você, seu nome, a idade, onde você mora, você tem irmão. Até aí, tudo bem. Aí, nós vamos aprofundar aí sobre a sua vida. Aí, você vai e pergunta cinco. O que você mais gosta de fazer? Aí, tá entrando já em outra coisa. Tá entrando aí nos seus gostos, nas suas preferências. Tá aprofundando aí o conhecimento sobre você. O que você gosta de fazer? Cinco. Seis. Às vezes você fica triste? Quando você fica triste? Sete. Quem é o seu melhor amigo? Sobre o que vocês conversam? Oito. Como é... Não, até o sete. Até o sete. Você falou sobre o seu amigo, né? O que vocês conversam. Aí, aprofundou um pouco mais sobre a sua vida. Mas, pelo amor de Deus, não precisa contar seus segredos aqui, não, tá? Quando a gente está produzindo um texto, temos que ter essa percepção também. Não estou querendo saber de sua vida, seus segredos. Não. Não é de uma forma geral. Por que você conversa com o seu melhor amigo, né? Ah, a gente conversa sobre as aulas de literatura que são maravilhosas. Pronto. Vou acreditar. Aí, pergunta número oito. Como é a casa que você mora? Nove. Como você gostaria que ela fosse? Dez. Seu pai e sua mãe trabalham? Em quê? Onze. Você conversa muito com o seu pai e sua mãe? Sobre o que vocês conversam? O mesmo vale para essa pergunta, tá? Nada pessoal. Pelo amor de Deus. Não precisa enfadir sobre a cidade, não. Ah, nós conversamos sobre o futuro. Nós conversamos como é importante eu estudar. Isso. Nós estamos conversando muito sobre o Corona, né? Aproveita o Corona aí, que tudo é o Corona. E você vai encontrar um monte de notícias sobre o Corona. Então bota o Corona na história também, se você quiser. E aí, tá? Onze. Você conversa muito com o seu pai e sua mãe? Onze. Você gosta dos seus pais? Até aí, há um outro bloco de perguntas. E eu quero acreditar, com certeza, que eu vou ouvir. Sim. Eu amo os meus pais. Porque, com certeza, eles amam você também, tá? Então, observação. Eu sei que você está na fase da adolescência aí. E é pré-adolescência, vamos dizer assim. E às vezes o pai e a mãe chamam a atenção, né? Mas eu sei que você ama o seu pai e sua mãe, tá? Então, pense bem nessa resposta. Cremente essa resposta. Dê uma moral aí para o seu pai e sua mãe. Tá legal? Depois, você vai ali. Treze. O que você acha do estudo? E da escola que você estuda? Ah, ih, eu tenho certeza que você vai arrebentar. Você vai, ó, falar muito bem, com certeza. Então, você vai começar a falar. Primeiro, respondendo as perguntas, tá? Você não começou a redação ainda. Só respondendo as perguntinhas que eu estou falando aqui. Depois, você brinca? O que você gosta de brincar? Quinze. Você trabalha em quê? Tia, exploração infantil. Tia, eu trabalho não. Você não ajudo sua mãe em casa? Ou, sei lá, né? Valho em casa. Eu sou um projeto de escritor. Trabalho escrevendo. Estou começando a fazer vários textos. Eu vou ficar feliz de vida. Então, tá? É trabalho. Ah, eu ajudo minha mãe. Meus pais têm um negócio. E eu ajudo. Estou aprendendo. Vamos lá. Dezesseis. Você é feliz? Quando você fica muito alegre? Dezessete. O que você gostaria de ter, mas não tem? Dezoito. Se você pudesse, o que você mudaria no mundo? Essas aí são algumas perguntas, né? Para você criar um roteiro. Então, você vai receber essas perguntas. Primeiro, você vai escrever todas elas. Você vai responder todas elas. Depois que você responder, você vai formar um texto, né? Uma narrativa direta. Porque primeiro você responder as perguntas. Depois, você vai pegar todas essas informações e você vai criar o seu texto. Eu me chamo Tyler Caroline Monteiro dos Santos. Tenho 15 anos. 31 anos. Moro na cidade de Macaré. No bairro São José do Barredo. Aí você vai falando, né? Eu vou sair falando aqui. É ouvindo, né? É vídeo. Não, esse vídeo vai parar. Então, lá na sala a gente falando. Mas aqui também não explane aí a sua vida nas redes sociais. Não. Pelo amor. Porque hoje não dá para fazer isso, não. E aí, eu tenho sim dois irmãos. Né? O que você mais gosta de fazer? Gosto muito de ler. Gosto de cantar. E aí você vai criando um texto. Entendeu? Ah, eu gosto muito. Eu gosto de cantar. Porque cantar me alegra. Me faz relaxar. Gosto também de ler. Porque me faz ir a lugares onde eu não posso ir pessoalmente. Mas a leitura me proporciona isso. E aí você vai criando o seu texto. Né? No roteirinho que você vai receber aí, ele vai ser dividido em blocos. Então, esses blocos são os parágrafos. Entendeu? E eu vou deixar bem explicadinho aí, né? Bem direitinho. Você só vai seguir. Por exemplo. Primeiro parágrafo. Você bota aquelas informações. Nome, idade, onde mora e tem irmão hoje. Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. O que você gosta de fazer? Se você fica triste? O que te entristece? Quem é seu melhor amigo? Pá! Segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, você vai entrar aí. Como que é a casa que você mora? O que você poderia, se você pudesse mudar, o que você mudaria? Sobre os seus pais? Sobre como que é o seu relacionamento com eles e tal? Não sei o que, não sei o que. Terceiro parágrafo. Quarto parágrafo. Deixa eu ver aqui no meu computador. O que você acha da escola, dos estudos? O que o estudo é importante? Quarto parágrafo. Quinto parágrafo, que é a finalização. Você vai começar a falar sobre o que te faz feliz. O que te alegra. E você vai finalizar englobando aí o mundo. O que você poderia mudar. Aí você pode filosofar. Né? Filosofa aí. Entra aí. Usa toda a inspiração que é em você. Faz aquele mundo do jeito que você gostaria que fosse. E aí você fez um texto. Viu? Parece difícil, mas não é. Então, passa com muita calma, tá? A tia não vai te pressionar. Não vou enlouquecer, vai surtar. Não. Nós vamos corrigindo o que precisa ser corrigido. E aos poucos nós vamos aprimorando aí. Mas o que eu quero é que você escreva. Que você solte aí esse escritor que é dentro de você. Que você faça aí mesmo com a mente aberta, o coração aberto. Sem pressão, tá? Sem preocupação. Meu Deus. Ai, estou sendo julgado e vigiado. Não, não, não. Quero que você escreva, sim, bem. Mas nós vamos aí aos pouquinhos. E eu estou aqui para te ajudar. Tá bom? Então, não se apavore. Cuidado com a ortografia. Claro. Claro que eu vou falar sobre isso. Mas isso não é o principal nesse momento. Eu quero saber primeiro como que você está organizando as ideias. Como que você consegue colocar as suas ideias no papel. Depois a gente vai melhorando a ortografia. E aí eu vou voltar à minha primeira dica. Para melhorar a ortografia, só lendo mesmo. E usando bastante o dicionário. Então, espero que você tenha gostado. Espero que as dicas te ajudem aí. Então, a nossa atividade, agora, para essa aula de hoje. Você vai escrever uma redação sobre você. Com esse roteirinho aí que eu vou te enviar. Tá bom? Ó, um beijo. Um abraço bem apertado. Saudade aí de estar com vocês. Poder falar tudo isso aí pessoalmente. E ouvir você falando comigo também. Mas enquanto a gente não pode, a gente vai dando jeitinho aqui pela internet. Tá bom? Espero que você tenha gostado. E que tudo fique tranquilo aí. Que seja bem proveitoso. E que seja divertido para você também essa atividade. Tchau.